Lembrando a vocês que estão aí no YouTube, mano, e quer aqui compartilhar, trocar uma ideia com nós, tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente, tudo mais bonitinho, vem pra StreamCraft, baixa o aplicativo aí, procura o Tito Microsoft, tá ligado? E mano, procura não, tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto pra mim, demorou? E fala galera, man, com o Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed Payback, mano, é isso mesmo Ai, isso aqui é maneirão, hein Tem um tempão que eu não faço o vídeo dele, e mano, hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Antes de tudo, quero avisar pra vocês que estou na StreamCraft, beleza? Ao vivo agora, link aqui na descrição Vou tá mandando um salve aqui, como de costume eu tô fazendo em todos os vídeos Então, mano, dá essa moral pra nós aí, beleza? Vou mandar um salve pro Davi Silva, pro Blade Ryuga, o Isaías Rocha, o André Luiz Caniza, o Adam120, o Amado Batista Eita, nós, Amadão, eu tive um amor! Amor tão bonito! Até o Amado Batista tá aqui, véi, por que você não tá aqui, mano? Dá moral aí, desce aqui nos comentários aqui, primeiro link na descrição, vem aqui pra nós, que nós estamos ao vivo agora, beleza? E já se inscreve no canal, mano, já deixa seu like, ativa o sininho, porque hoje nós vamos dar um rolê aqui de R34, mano Se eu não me engano, esse R34 aqui, essa pintura do R34 aqui, ela foi feita no Underground 1, se eu não me engano Se eu não tiver errado, me deixa aí nos comentários, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai comprar um carango, um carango de fuga E vamos tentar dar uma fuga nos homens, né, mano? A única coisa que esse jogo tem, que os outros não tem, é fuga, né, mano? Então tem um tempão que eu não dou fuga nem polícia, então nós vamos dar uma fuga nem polícia aqui, na máxima estrela possível, beleza? Vamos comprar um carro, vamos tunar, peraí, que eu não tô perdido na cidade, tá ligado? Vamos aqui, ó, eu já vou dar um TP lá logo de uma vez, né, mano? Pá, ó o fusquete, eu lembro quando eu achei esse fusca aqui, mano, eu apaixonei com ele, eu falei, meu Deus do Senhor, é amor demais, tá ligado? E vambora, vambora, dá um corte, pá Não! Beleza, voltou, 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 Berg, voltou, nosso corte foi rápido É verdade, quer dizer, às vezes não Vamos ver aqui que carro que a gente vai fazer de fuga, mano Eu, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra fazer tunagem, né, então Vamos lá, o meu carro de fuga atual é essa C10 aqui Eu fiz uma C10 de fuga, que a bicha ficou linda de bonita, tá ligado? E agora eu vou pegar um carro clássico, tá ligado? Vou pegar um carro clássico não, né, mas sei lá Ó, esse RX-7 aqui é uma ótima opção pra gente Eu não tenho RX-7, não comprei RX-7 aqui ainda E, mano, deixa eu ver o que mais que tem aqui Nossa Senhora, que BM linda, velho Olha, M4 GTS O nível dela de fuga já é 247 de fábrica Caralho, cuzão! Mano, tá aí uma boa opção pra gente comprar, tá? Tá uma boa opção pra gente comprar Ó, tem a Panameira também, viado, ó Tem a Panameira Se liga Vamos dar a fuga de Panameira ou vamos dar a fuga de M4 GTS? Eu acho que M4 tá mais chavosa, né, velho? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Hã? Hein? Nossa, olha isso aqui, só Olha isso aqui, nós vai chunar ela inteira ainda Deixa ela chunadaça Fuchunada, tá ligado? O que vocês acham? O vovô demais da RX-7 A RX-7 tá brutão também, né, velho? Não, vamos tentar Vamos colocar esse RX-7 aqui igual o do Ram Demorou? Vamos comprar essa birosca aqui mesmo Essa é esse aqui Deseja usar o carro? Sim Ó, nós já estamos com um carro de fuga Compramos um RX-7 com os pneus 75 Porque é uma grossura gigante E ó Pra não ser Tá andando pouco, tá andando pouco Vamos lá na loja lá Vamos lá na loja não, né Porque no caso vamos na nossa garagem Eu vou marcar nossa garagem aqui Pra gente ir testando o carro até lá, beleza? Vamos ver o que é que vai dar Vamos botar uma rota aqui É um ronquinho bem rotário, né? Não tem nem quase nitro Não tem nitro nenhum Ó Quase não tem nitro, tá ligado? Vamos lá Ixi É um ronquinho bem... Do nada eu comecei a falar sozinho aqui junto, velho Vamos lá Vai Conexão foi reestabelecida Não quero saber de conexão não, irmão Vambora Ó Tá bonitinho, velho Tá feio não Eu não lembro como é que muda de câmera Eu achei a buzina Vão fazer... Vão tunar ele todo aqui E vamos dar uma mexida nele E vamos dar uma fuga com ele, velho Já avisei que vai dar merda isso Ô, velho Ele tá gostosinho pra dirigir, viu? Ó Ficou bom que o nitro aqui enche rapidão, velho Bora Puxando Ó, velho O ronco desse jogo é muito lindo É verdade Eu tô curtindo, eu tô curtindo Vocês tão curtindo? É claro Galerinha da live tá curtindo? O carro vão dar uma tonada ali Ficou Vai tá tops, tops, tops Ah, ó, velho Uma reduzida dele Vão 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 Vamos lá Vamos dar uma mexida Vamos mexer Vou tirar as cartinhas desse aqui Selecionar carro Eu vou tirar todas as cartas desse aqui E vou tentar colocar nele Deixa eu ver se dá Exterior Regular Precisa de suspensão Sotomização visual Sotomização de performance Nossa As cartinhas tudo 18, filho Vamos botar tudo estoque aqui Eu acho que dá pra gente fazer Dá pra gente fazer um trem muito do doido aqui Oh, será que não? Aí Beleza Vamos selecionar ele de novo Agora eu vou plantar nele as cartinhas Vamos lá Ué Não tem cartinha pra ele Ah, eu tirei as cartinhas do outro à toa Mas tá valendo Bora dar uma customização no bicho O que que eu quero um capu dessa cor? Não entendi Vou botar esse aqui Fá Vou botar os farol Por que que os farol tá verde mesmo? Vou deixar esse farol verde aqui Só pra me entender mais ou menos Que desgrama que é essa Ahn, véi É um modelo de diferente Tá ligado? Nó Eu vou dar aquela encorpada nele inteira Caramba, borracha Carai, borracha, mano Aí já não consigo mexer mais em nada Vamos mexer nas rodas Ô, véi Eu tenho coisa Ó as rodas As rodas sujas, véi Que doideira Eu vou colocar essa aqui, ó Que tamanho Vou deixar dessa cor mesmo Ficou bonito Foi essa roda aqui que eu coloquei Não foi? Ahn Aerofólio Nossa, tem uns aerofólio aqui Que eu falo um negócio com você É coisa de avião Vou deixar esse aqui, ó Pequenininho Deixa eu ver esse aqui Pra mim não mudou nada Vai ficar assim mesmo Para-choque Ah, véi É o para-choque do abandonado Agora eu entendi Cante de descarga Não, botei isso pra cima, véi Deixa eu ver qual que são aqui Ó, dois pra cima Vou botei esses dois pra cima aqui, ó Estilo É, é, é É tipo assim, né, véi É um carro de É um carro de De fuga Tem que ter, tá ligado? É, ué Beleza Mexi em tudo Bota um retrovisorzinho Mais chavoso Dá um retrovisorzinho Na frente Ficou meio lixo Mas eu vou colocar Ficou da hora Como assim? Não entendi Aí Vou colocar Vou colocar meu farol de volta Aí Beleza Terminamos aqui Vamos voltar Vou mexer na parte visual, véi Vamos ver o que que tem Nó Eu acho bacana, véi Que todos os Que todas as skins Que eu já coloquei Tá aqui, tá vendo? Nó Do Redeira Ficou ousado, hein? Nó Esse aqui é o mesmo da Picard Essa skin aqui, ó É a mesma da minha C10 lá, tá vendo? Fragou? É claro Eu vou deixar essa aqui Puxa a voz Gostei Top Nó Ficou Esquisito Saí da garagem Vou botar nenhum, não O que que vocês acham? Deixa eu ver o que que tem aqui Itens estéticos Ah, eu tenho nenhum pra pôr Vou colocar um roxinho, né? Combinar Beleza Adquire mais Pneu Suspensão A Caramba Vou botar a suspensão A No bicho, aí Hã? Você é louco? Aí, ó Top Eu acho que a roda preta Os meninos estão falando aí Pra eu colocar a roda preta Eu também acho, hein? Não, o roxo ficou bonito Quando é que eu faço a parada da roda preta mesmo? Não sei É aqui, né? Nó Top Eu acho que ficou bom Ficou feio, não Nó Ficou feio pra caralho Mas tá valendo Beleza Já montamos o carro O carro tá montadinho Bonitinho Vamos ver o que que é mais Que a gente acha aqui Agora tem que colocar uma tunagem nele, né? Se não a gente vai tomar Benga Né? Mas vamos lá Bora Faz tudo preto Ah, agora que vocês me falam Mas depois eu coloco tudo preto Coloquei um canto de descarga esquisito Deixa eu ver aqui Quando é que é a loja de Onde que é a loja? Aqui, ó Autopeça Vamos nessa autopeça aqui Ver se a gente consegue colocar umas peças melhor pra ele O jogo atualizou várias vezes, galera Por isso que eu tô meio perdido Não consigo falar muita coisa pra vocês, tá ligado? Mas tá valendo O jogo continuou bonito, velho Neonzinho em par Aí, ó Cheguei na loja Vamos ver o que que tem nessa loja aqui Beleza Vamos tentar meter uma fuga agora Do jeito que ele tá Já tem uma fuga aqui, ó Será que não vai dar conta De fazer uma fuga com ele? Acho que não Bora Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Bora Bora Bora, hein Acelerado Puxado na geraia Vambora Os homens já começou a vir, irmão Primeira Acelera Acelera muito Acelera Acelera muito Devagar Acelera Acelera Nossa Tamanho dos caras, irmão Vai Vai tomar 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 O carro não ficou potente o suficiente, não Não me diga Nossa, Zé Tá vindo um monte de gente, Zé Puta que é o pariu Sai voado Sai voado Caramba, velho Os caras me regaçam Sai fora, fi Meu Deus do céu Ui Deu ruim Deu ruim Acelera Acelera muito Nossa Quase que eu fui preso agora, irmão Ai, furou os pneus Volta, pneu Acho que deu ruim Ó Vem, meu Deus do céu Achei que eu ia ser preso agora Eu também Pera aí Pera aí Ó Os caras tá fazendo É de tudo Pra eu ir pro saco, mano Vem pra mim então, X6 Vem pra mim então Vaza, 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 vaza Meu Deus do céu, velho Capotei um ali Bora Nossa senhora, velho Ai, bati Vaza, vaza, vaza Quase que eu fui preso de novo, mano Ah, eu não fiz isso não Ai, que burro Dá zero pra ele Bora Larga, larga Vem, eu tô a milhão aqui, mano Cê é louco Foi, putade Ô, velho O RX-7 até que é bom Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Ah, velho Difícil, mano É difícil Cê é doido Pô, eu bem que podia começar daqui, né Não consigo começar daqui, não Ah, que sacanagem, velho Eu tenho que arrumar um carro melhor, velho Boaça O RX-7 tá destruidaço Foi destruído Destruído, arrebentado Sabe o que é arrebentado? Acabaram com o bicho Não, mano Mas tá valendo Eu tentei fugir, não consegui Tomei benga feia Os caras virou ali Não consegui sair, tá ligado? E tá valendo Mano, eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Regaçamos a gente aqui Nossa, nós regaçamos com força Mas tá valendo Mano, muito obrigado Fiquem com Deus aí Você que tá na StreamCraft Continua Você do vídeo, muito obrigado Vem pra StreamCraft você também, beleza? Se você gosta de jogos de carro Se você gosta de volante, caminhão Nós jogamos de tudo aqui Coisa de corrida Nós é meio retardado, mano Vem pra cá, tá bem, marou? É nóis Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou!